O espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência completou três anos de atendimento no HMC, o Hospital Municipal de Cuiabá. Olha, é difícil ter notícia boa na saúde, mas de vez em quando elas aparecem. A unidade lá do HMC garante suporte psicossocial às vítimas de violência doméstica. E o repórter José Porto vai mostrar agora pra gente como é que funciona esse serviço. Confira. O espaço de acolhimento foi criado a partir de um pedido da ativista Maria da Penha, que emprestou o nome à lei que garante vários direitos às mulheres. O espaço funciona dentro do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá e é coordenado pela Secretaria da Mulher. São vários serviços e uma equipe multidisciplinar focada na violência doméstica. Então hoje nós contamos com atendimento psicológico individual e em grupo também nós temos a roda de autoamor, que é um trabalho que acontece mensalmente. O atendimento social, a assessoria jurídica, que nós prestamos toda essa assessoria aos processos de pensão, de guarda. E temos também a nossa psiquiatra, que atende as nossas assistidas, diretamente aqui no espaço de acolhimento também. O espaço da mulher no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá atende três demandas específicas. A primeira é emergencial para as mulheres vítimas extrema da violência que dão entrada na unidade encaminhadas por uma ambulância. Já na sequência, existe o atendimento para os encaminhamentos feitos pela rede de proteção. Mas toda mulher vítima de violência pode ser assistida pela unidade. Basta buscar esse atendimento para receber serviços multidisciplinares. Além de um socorro imediato, uma das maiores missões é a garantia de direitos e também estimular as mulheres a quebrar esse ciclo da violência. A psicóloga da unidade explica que os casos mais complexos são das vítimas de tentativas de feminicídio. Segundo ela, durante a escuta ativa, as mulheres revelam suas histórias assustadoras e revoltantes de violência. O socorro vai além do atendimento médico. O objetivo é encorajá-las, fortificar elas emocionalmente, principalmente para que elas possam sair desse ciclo de violência, ser acolhida com muito amor, porque normalmente elas ouvem muitas críticas, muitos julgamentos, então não é acolhida. Geralmente recebe um monte de conselhos, mas que nem sempre se encaixa naquela história. Então com esse acolhimento aqui do espaço, ela é recebida com amor, respeitando a história de cada uma delas. E esse acolhimento com o objetivo de fortalecer para que elas possam romper o ciclo de violência e para aquelas que já conseguiram romper, para que elas possam se reconstruir, principalmente em relação à autoestima, a reconstrução da identidade que acaba se perdendo nesse ciclo. Então o objetivo é cuidar dessa mulher como um todo. Em três anos, mais de 3 mil mulheres já foram orientadas pelo espaço e 1.037 casos registrados de atendimentos por causa da violência. Dentro desse atendimento multidisciplinar está a orientação para as garantias de direitos e um outro socorro para as mulheres que precisam de proteção e cuidados com os filhos. Nós no espaço de acolhimento fazemos o atendimento para o ciclo social, onde a gente atende cada caso a um caso, a gente vai relatando e assim a gente vai orientando elas em relação aos seus benefícios. Como temos os auxílios do Bolsa Família, tem muitas que tem direito de colocar as crianças em creches e não sabem desse direito. É uma grande ajuda. É uma grande ajuda, que tem muitas que não tem como trabalhar porque não tem como deixar os filhos. O espaço funciona no sistema porta aberta 24 horas por dia para todo o acolhimento necessário. Ele é portas abertas, independente da forma de entrada, porque ela pode também dar entrada por encaminhamentos da delegacia, do Ministério Público ou pela demanda espontânea. Então ela pode se dirigir diretamente aqui ao espaço ou entrar em contato pelo nosso telefone. Nosso WhatsApp, nosso telefone fixo também funciona 24 horas e a gente faz os agendamentos para essas mulheres. Uma das missões do acolhimento é encorajar e dar suporte necessário para que as mulheres tenham condições de resgatar a dignidade e vencer a violência. É importante que procure ajuda antes. Fale com alguém, peça ajuda, comente com alguém que confie, alguém da rede de apoio, para que não chegue realmente nesse extremo que a gente tem presenciado, infelizmente. E aí